A CIDADE NO BRASIL 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 Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida É difícil agora viver sem saudade de ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Oh, Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti